Asus AI Mesh, ou simplesmente Rede Mesh da Asus. Hoje eu estou aqui com o kit X-T8 e com o RT-AX-3000. Vamos formar uma super rede mesh Wi-Fi 6. A proposta do vídeo é explicar e mostrar o que acontece em uma rede mesh como essa da Asus e o porquê que muitas pessoas estão optando por uma solução como essa. Vamos conferir então o passo a passo de como fazer essa rede acontecer e se você já está curtindo esse assunto aqui no canal, já capricha no joinha aí e bora para o vídeo. Primeira coisa que eu quero desmistificar aqui nesse vídeo, Rede Mesh não é novidade. Na década de 90, a DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos, desenvolveu uma tecnologia para facilitar a comunicação no campo de batalha. E assim surgiu o conceito de Rede Mesh, ou Rede em Malha. Hoje é a melhor solução para você expandir sua rede Wi-Fi com estabilidade. É uma rede inteligente e auto-organizável. Cria-se um túnel de sincronismo entre os roteadores. Então, isso quer dizer, por ser inteligente, que se um desses roteadores cair por algum motivo, perderem conexão, der defeito, automaticamente a rede vai continuar. E isso é uma grande vantagem. O bacana da Rede Mesh é que cria-se um único SSID, um único nome de rede, e aí os seus dispositivos automaticamente, ao caminhar por esses roteadores, ele vai pulando de um ponto para o outro. De forma transparente você nem percebe isso. Assim, eu elimino o uso de repetidores Wi-Fi em uma rede. Porque isso aqui, quando eu tenho uma casa, um local muito grande para cobrir, e coloco repetidores, o que acontece? Eu gero uma outra rede Wi-Fi. E, na verdade, quem continua controlando, de certa forma, a rede, distribuindo os IPs, é o meu roteador, o qual eu estou repetindo através desse equipamento aqui. Então, fica uma rede Wi-Fi mais lenta, são geradas várias redes Wi-Fi. Quando eu chego próximo ao repetidor, eu tenho que ir lá no meu smartphone, de forma manual, desconectar daquele roteador que talvez está com um pontinho apenas, agarrado lá, e conectar no meu repetidor. Definitivamente, repetidor Wi-Fi não é a melhor solução para você expandir a sua rede. Rede Mesh, sim, é a solução. Não, se você busca uma rede Wi-Fi de longo alcance com estabilidade. Para vocês terem uma ideia, a rede Mesh tem potencial de cobrir uma cidade inteira com uma infraestrutura de comunicação sem fio. Eu vou deixar alguns artigos lá no nosso blog, aí na descrição, depois você confere mais sobre o assunto. É, depois dessa explicação aqui, eu acho que esse vídeo já merece ser compartilhado, né? Mas calma aí, assiste primeiro, no final você compartilha com os amigos. Ok, já estamos chegando na rede AI Mesh da ASUS, ou simplesmente AI Mesh também serve. E aí talvez você que já acompanha o canal, já gosta do assunto, pode ter se perguntado, mas por que AI Mesh e AI Mesh? Aí tem outras fabricantes também que usam outros termos antes do Mesh. A verdade é que tudo se resume em rede Mesh, em uma rede em malha. Porém, cada fabricante meio que patenteou a sua rede Mesh. O protocolo em si é certificado pela Wi-Fi Alliance, inclusive nós já temos também o Easy Mesh, já já comento mais sobre isso. E assim, digamos que cada empresa, então, pega esse protocolo e molda de acordo com o seu sistema, com os seus produtos, para ter a compatibilidade desejada. Então, falando de ASUS, por exemplo, todos os roteadores que possuem suporte à tecnologia AI Mesh, eles vão conseguir formar essa rede Mesh da ASUS. E aí, Max, eu posso, por exemplo, pegar um roteador da Xiaomi, TP-Link, Huawei, e colocar funcionando em rede Mesh com os da ASUS? Não pode, não vai funcionar. E aí, recentemente, foi certificado o Easy Mesh, que na teoria permitiria que isso acontecesse, que eu conseguisse unir em rede Mesh roteadores de marcas diferentes. Porém, na prática, eu ainda não vi isso acontecendo. Alguns meses eu conversei com um especialista de uma grande empresa também, multinacional, que fabrica roteadores. E ele me disse o seguinte, que o Easy Mesh, ele tem três revisões. A primeira, eu conseguiria formar essa rede Mesh com roteadores idênticos, mesmo modelo. A segunda, eu conseguiria formar a rede Mesh com roteadores da mesma marca, porém modelos diferentes. Eu ainda estaria meio que travado na mesma marca. E a terceira, que eu poderia, assim, formar essa rede Mesh com roteadores de marcas diferentes. E, assim, eu estou comentando isso com vocês, foi uma conversa informal que eu tive com esse especialista, porque quando a gente vai pesquisar sobre Easy Mesh, a gente só encontra lá a informação de que é possível, que a grande vantagem é poder conectar roteadores de marcas diferentes, etc. Porém, na prática, não é bem assim. A prática é do jeito que eu estou falando aqui para vocês. Então, vamos lá. Finalmente iniciar as configurações. Vamos seguir um passo a passo aqui. Vai ser muito simples e vocês vão ver. Eu escolhi aqui o AX3000, o RT-AX3000, para ser o meu roteador principal, porque eu já consegui passar aqui mais de 1.000 MB de velocidade, mais de 1 GB, e eu mostrei isso no vídeo de análise dele, que já está aqui no canal. Tanto dele, como também do XT8, que foi o último vídeo, inclusive, do canal. Análise muito completa. Então, depois, se vocês quiserem assistir, o link vai estar aí na descrição para vocês. Beleza? Já estou conectado aqui, no RT-AX3000. Já consigo ver que eu trafegou em tempo real. Tenho, no momento, 20 dispositivos conectados. E bora lá configurar a rede mesh. A internet está chegando nele. Eu vou tocar aqui em adicionar nó. Guia de introdução. Olha aí que beleza. Já encontrou o meu Zen Wi-Fi AX. Selecionei ele. Posso escolher o local da casa que ele vai ficar. Vou colocar ele no quarto. Aplicar. E agora é só aguardar. E olha aí que maravilha. Já foi adicionado o primeiro nó. Está aqui, então. Configurado já em rede mesh. Com a X3000. Agora, eu vou pegar o notebook para a gente adicionar o segundo nó, que já está ligado ali também. E aí, a gente vê as duas maneiras de fazer isso, né? Que seria pelo aplicativo e agora pelo PC. Ok. Fazer login. E aí está o nosso sistema web, Asus. Eu já vou clicar aqui em iMesh. Olha aí os dois roteadores conectados. E vamos adicionar mais um. E já encontrou. Olha que bacana. Avançar, conectar. Viram como é simples? Dois, três cliques aqui. Já estou configurando a minha rede mesh. E agora é só aguardar. E está aí, ó. Concluído. Aqui foi até mais rápido. E olha aí. Aqui no sistema agora, os três conectados. Aqui, inclusive. Deixa eu alterar aqui, ó. Para a sala de estar, que é onde eu vou colocar ele. Então, com esse roteador selecionado, aqui eu tenho informações sobre ele, sobre a rede dele. Tenho clientes conectados. E aí eu tenho os clientes com fio e sem fio. No momento só tem um conectado sem fio. Gerenciamento. Olha só que bacana. Eu consigo definir a prioridade da conexão backhouse. Será sem fio, com fio. Posso definir o ponto de acesso Wi-Fi preferencial. Então, ó. Está em automático. Mas se, por exemplo, eu quiser conectar esse roteador em outro da rede. Aí é só eu selecionar. Se você tiver mais roteadores aí, né? Melhor ainda. É claro que roda um algoritmo aqui por trás. Eu acredito que seja bem eficiente. Mas vamos supor. Você tem aí seis roteadores na sua rede mesh. E aí um deles está se conectando em um que está um pouco mais distante. Você não gostaria. Aí você seleciona. Não, eu quero que esse roteador se conecte nesse. Vai ser algo fixo. Então você pode definir isso aí na sua rede também. Ó, ativar ou desativar rádio. Usei o Wi-Fi. A X ele tem três bandas. Eu posso desativar e deixar só duas. Ou deixar só uma. Você decide. Outras opções como, ó. Aplicativo USB. Controle. Reiniciar o nó. Remover ele da rede também. Só recapitulando. Cada roteador desse é um nó numa rede mesh. Numa rede em malha. Tem a opção de otimização. Que também eu não vou clicar aqui agora. Porque eu já deixei tudo configuradinho, certinho. Mas você pode usar isso aí. E aí, aqui no aplicativo também eu tenho todo o controle da minha rede. Então eu posso selecionar um roteador aqui. Eu consigo ver a questão de prioridade da conexão. Otimização também. Ligar ou desligar o LED dele. Alterar o nome, localização. Ele vai me mostrar os dispositivos conectados. A potência do sinal. Dá para conseguir um gerenciamento bem bacana aqui também no aplicativo. Mas óbvio que aqui no PC, sistema web, é melhor ainda. Bom, agora para finalizar aqui as configurações. Eu vou apenas ativar a Dual One. Colocar aqui na porta LAN. Um mesmo. Balanço de carga. Um para um. Aplicar. Ok. E aí eu já vou conectar o meu segundo link aqui. Então, se você tem dois links de internet. E quer usar nos seus roteadores ASUS. Configura tudo primeiro em relação a rede mesh. Depois você ativa isso. Porque senão você não vai conseguir configurar a sua rede mesh. Vai dar problema. E antes de espalhar os nós pela casa. Vamos ver a máxima velocidade que eu consigo aqui sem fio. E olha só que bacana. Está passando aí mais de 1 giga. Já vou pegar o smartphone aqui também. Então, olha aí. Deu 1.081 MB em download. 1.131 MB em upload. E agora vamos usar o Brabo aqui também. Um pouco F4 GT. Geralmente eu consigo mais velocidade aqui. É, download até que não ficou grandes coisas. Mas upload. Olha aí. 1.230 em upload. Agora sim. Vamos espalhar aqui esses roteadores. E vamos testar mais essa rede mesh. Que eu estou bastante ansioso para ver isso funcionando. Vamos fazer teste de ping. Teste de velocidade também. Fazer uma chamada de vídeo. Vai ser legal. Eles já estão no lugar. Engraçado que agora até mudou aqui, né? A ordem da rede. Olha aí. Todos se conectaram no RTA-X3000. Mas sem problemas. Inclusive, acabei de publicar no Instagram. Algumas coisas sobre isso aqui. Se você ainda não me segue. Me acompanha lá mais de perto. Então, vamos começar com o teste de ping. Eu tenho um aplicativo aqui. E eu simplesmente vou setar aqui o IP do meu gateway. E vou lá para o outro lado do apartamento. E a gente vai acompanhando isso. E olha aí. Já está rodando aqui. Bora lá. Para quem quiser saber o nome desse aplicativo. É ping. Tem segredo não. Aqui ainda está perto do roteador principal. Agora chegando aqui na sala de TV. Onde tem um conectado ali. Um vídeo rodando aqui, inclusive. Passando pela copa. Tudo certo. Zero de perda. Chegando na cozinha. Pior cenário Wi-Fi é aqui. Tudo certo. Ó. Subiu bastante aqui. Provavelmente ele deu salto aqui. Para o roteador ali da sala. Mas. Zero de perda. Está funcionando. E por fim. Chegando aqui na área de serviço. E aqui é tranquilo também. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vou parar esse teste aqui. A gente viu roaming acontecendo. Vou pegar minha conta secundária aqui no Instagram. E bora fazer uma ligação de vídeo aqui comigo mesmo. Beleza. Eu vou deixar você ir assistindo esse vídeo. E vamos continuar os testes. Tem que ficar de olho aqui ó. Nessa tela de baixo. Vamos ver o sinal Wi-Fi. Estou chegando na cozinha. Ó. O tempo todo o sinal cheio. Top demais. Olha aí. Não me desconectou em momento algum. Funcionou perfeitamente galera. Inclusive está rodando vídeo aí ó. Ok. Passou no teste. Beleza. Teste de estabilidade. Itinerância. Ok. Consegui aí manter aquela chamada de vídeo. Ping ali também. Não desapontou. Zero perdas. Agora vamos testar a velocidade. Como eu sempre faço aqui nas análises de roteadores. Porém eu vou fazer primeiro com o AX3000 e com apenas uma unidade. Desconectei uma lá. E depois a gente conecta a terceira e aí compara os resultados. Iniciei os testes com apenas duas unidades. E como vocês podem ver os resultados ficaram muito bons. É óbvio que próximo ao primeiro roteador tivemos resultados bem melhores. E uma coisa que vocês tem que entender é que sempre haverá perdas. Mas no geral tivemos uma média aí pouco mais de 400 megabits por segundo em todos os pontos. E claro que também a estabilidade não decepcionou. Duas unidades aqui é mais do que o suficiente. Aí o próximo passo foi conectar o terceiro nó na rede mesh. Agora a nossa média de resultados subiu. Ficou em torno aí de 465 megabits por segundo. Por mais que eu não precisava de um terceiro nó aqui. Porque o apartamento só tem 130 metros quadrados. Ainda assim eu consegui melhorar os resultados aqui. Agora para finalizar olha só o que eu fiz pessoal. Conectei cabo saindo então do AX3000. Coloquei com o smartphone em cima dele para ele não cair. Então chega aqui os dois links de internet. O principal, secundária. E esse cabinho aqui está indo. O meu segundo roteador da rede mesh. E dele eu estou levando para o outro nó mesh. Que está lá ó. Eu poderia pegar outro cabo aqui também do AX3000 e mandar para aquele nó da sala. Mas eu preferi fazer dessa forma aqui. Pensando justamente na expansão dessa rede para você alcançar uma área ainda maior. E eu também não tenho cabo aqui para isso. E ó. Conexão aqui é simples. Sai da LAN de um roteador e entra na WAN do segundo. Beleza? Segundo, terceiro e assim sucessivamente. Bora continuar os testes. Agora algo curioso foi quando eu conectei o cabo de rede. Eu acredito que eu ganhei mais estabilidade aqui. Porém nessa configuração aqui os resultados não me surpreenderam tanto. Em alguns lugares eu consegui melhores resultados. Mas em vários outros eu não consegui. Se formos olhar uma média geral. A rede mesh sem fio com as três unidades ficou melhor. Mas ainda assim tivemos excelentes resultados. E óbvio que também a estabilidade da rede ficou sem igual. Ótima qualidade. Principalmente no uso do dia a dia. E eu não tenho nada a reclamar de todos os cenários que eu testei aqui. Pois tudo fluiu muito bem. E essa é a tabela comparativa com as maiores velocidades conseguidas em cada local de teste. Quando eu acrescentei a terceira unidade e mantive a rede sem fio. É perceptível a melhora que tivemos aqui. E quando eu conectei o cabo eu consegui melhores resultados em download. Mas o upload sempre ficou abaixo se comparado a rede mesh sem fio. É, fala a verdade que vocês. Quando eu acho que eu vou fazer um vídeo mais simples eu invento esse tanto de coisa para colocar no vídeo. Mas a ideia é essa mesmo. Mostrar tudo que eu puder aqui. E assim esclarecer a maioria das dúvidas que vocês tiverem. No geral eu gostei muito da experiência que eu tive aqui com a rede Asus AI Mesh. Não precisava disso tudo aqui. O apartamento é pequeno para esse monte de roteadores. Mas a nível de testes eu curti poder mostrar isso para vocês. Gostei da estabilidade que eu consegui com essa rede. Não teve área de sombra aqui no apartamento. Em todos os cantos eu consegui me conectar à rede de 5 GHz. E a Asus entrega um bom sistema e aplicativo para você gerenciar a sua rede mesh. E se você achar que esse vídeo merece o seu like. Deixa o joinha e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativando o sininho para não perder as novidades que eu mando aqui toda semana. E me fala, deixa a sua opinião aí nos comentários. O que você achou dessa rede mesh da Asus. Para você que quiser montar a sua. Eu vou deixar na descrição links para você adquirir. Tem esses dois aqui que eu já mostrei no canal. XT8 ou Zen Wi-Fi AX da Asus. Um baita kit mesh. RTA X3000. Tem também o RTA X82U. Que é aquele roteador gamer da Asus. Ele é um AX5400. Que também já passou por aqui. Outro que já passou por aqui. É o RTA X88U. Aquele monstrão. Que é um AX6000 da Asus. E tem dois outros roteadores que eu ainda não testei. Mas aparentam ser também duas ótimas opções. Porém são Wi-Fi 5. Um deles é o RTA C86U. É mais antigo. Mas muito famoso da marca. E temos o mais custo-benefício. Que é o RTA C68U. Ele é um AC1900. E também é compatível com a rede AI Mesh da Asus. Bom, é isso galera. Quero contar com vocês também para compartilhar esse vídeo aí com os amigos. Aqui embaixo você assiste mais vídeos de redes de computadores. E aqui em cima um vídeo que o YouTube está te sugerindo. Pode ser que você goste. Eu sou o Max. E essa foi mais uma dica para vocês. Tchau. 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 Tchau.